Carta Mãe África, essa homenagem à mãe de todas as mães, ao início de tudo. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou, algo nunca imaginável e imprevisível, e isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do povo outrora, evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual continua, caso raro a sanção social, tudo igual, só que de maneira diferente. A trapaça mudou de cara, segue impunemente, as sanzalas são as antissalas das delegacias, corredores lotados por seus filhos e filhas. Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios, a falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo, ao contrário, num cenário de estações rumo ao Calvário. Heróis brancos, destruidores de quilombos, usurpadores de sonhos seguem reinando, mesmo separado de ti pelo Atlântico, minha trilha são seus românticos cânticos, mãe. Me imagino arrancado dos seus braços, que não me viu nascer nem meus primeiros passos. O esboço é o que tenho na mente do teu rosto por aqui. Didi, falou muito pouco e penso, qual foi o erro cometido? Por que fizeram com a gente isso? O plano fica claro, é o nosso sumiço, o que querem os partidários visionários disso? Eis a questão, a maioria da população, tem retofobia, anomalia, sem vacinação, e o pior, a triste constatação. Muitos irmãos patrocinam o vilão, de várias formas, oportunistas, sem perceber. Pelo alimento, fome, sede de poder, e o que menos querem ser e parecer, alguém que lembre, no visual, você, por quê? A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada pelo estado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada do estado é a negra Os rios ouvidos aqui vêm de todos os lados A dança pode ser agachado É por instinto que levanta o sangue e banto na cor E em meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou Mesmo ferido ao fronteio ao combate Em meio a fumaça sigo sem nenhum disfarce Pois minha face delata o mundo o que quero Voltar pra África, viver meus dias sem terno, eterno É o tempo atual da moral, no mural Vandem uma democracia racial E os pretos, os negros, afrodescendentes Passaram a ser obedientes, afroconvenientes Nos jornais, entrevistas das revistas Alguns de nós quando expõem seus pontos de vista Tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos E eu penso como os dias tem sido dolorosos E ancorosos, altosos muitos são Quando falamos de uma mínima reparação Ações afirmativas, inclusão, cotas O opressor ameaça, recalçar as botas Nos mergulharam numa grande confusão Racismo não existe, sim, a social exclusão Mas sem fazer bem a diferenciação Sofro pela cor, pelo padrão e o padrão E a miscigenação, tema polêmico no gueto Relação do branco, do índio com preto Fator que atrasou ainda, mas a autoestima Tem o cabelo liso, mas olha o nariz da menina O espelho na favela após a novela é o divã Onde os parceiros sonham ser galã Onde as garotas viajam que querem ser atriz Ao invés de meretriz Onde a lágrima corre como num chafariz Quem diz que esse povo foi um dia unido E que um plano trouxe pra um lugar desconhecido Hoje é magro, são mais de 500 anos Criamos nossos laços e escrevemos sonhos Mãe, sou fruto do seu sangue e das suas entranhas O sistema me marcou, mas não me arrebanha O predador errou quando pensou que o amor estanca Rambo e sou amado no exílio por Dona Sebastião A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada pelo estado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada pelo estado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra